Hello, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como escrever com fontes diferentes. Lembrando que esse aplicativo é para Android, então você vai poder mudar a sua fonte mesmo que você não tenha um Samsung ou um Xiaomi. Mas antes de eu começar a mostrar a mágica pra vocês, vem aquele meu pedido mega especial. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito, porque ainda vem muita novidade por aí. E agora, sem blá blá blá, bora lá ver qual é? É um aplicativo da Play Store, então você vai entrar na sua Play Store, vai vir aqui na busca e vai digitar teclado. e vai procurar por ele. Vão aparecer vários aplicativos, porém o que eu gosto, o que eu mais uso é esse primeiro aqui, vou clicar nele. O nome dele é Fonts, teclado para letras, do desenvolvedor Fonts Keyboard. Então, você vai instalar, o meu já está instalado, vou abrir. Se você estiver usando pela primeira vez, aqui vai estar azul, assim como esse, e vai estar escrito, ative o teclado do Fonts. Então, você vai clicar, ele vai te levar para o caminho para você ativar o teclado. Uma vez ativado, você vai voltar, e ele vai pedir para você mudar para o Fonts. Esse meu telefone é o Samsung A72. Eu estou utilizando o teclado Kiss Café, que é um módulo do Good Lock. Então, eu preciso mudar para o Fonts. Vou clicar aqui, e ele vai me dar a opção de mudar. Então, eu vou vir aqui, Fonts, vai passar um comercial bem rápido, vou vir aqui e vou fechar. E pronto, ele já vai mandar eu digitar algo. E aí, ele vai dizer que o meu teclado foi instalado com sucesso, e o Fonts funciona com seus aplicativos favoritos. Ou seja, você pode escrever com essas fontes no Instagram, no Pinterest, no Facebook, lá no perfil. Eu sempre uso esse Fonts para mudar a letra. E também, na tela de bloqueio do Samsung, que muita gente pergunta, Ah, mas como você fez essa letra diferente? Que fonte é essa? Eu uso esse teclado Fonts. Às vezes, ele vai te pedir para assistir um vídeo, para desbloquear todas as fontes durante 24 horas. Às vezes, ele só vai te dar algumas fontes, e outras vão estar bloqueadas. Se você quiser usar, você precisa assistir um vídeo. Mas a coisa rápida, você não tem que pagar por nada. Só assistir ao vídeo. Essa aqui é a fonte normal. Tem a fonte Typewriter, que é tipo máquina de escrever. Tem essa Outline. Essa daqui. Essa e essa daqui são as que eu gosto de usar na tela de bloqueio do Samsung. E várias outras fontes. É só vocês escolherem as que vocês mais gostar e utilizar. Eu gosto muito dessa também. E essa daqui, para fazer widgets. É excelente. Uma outra coisa muito legal, que depois eu posso passar para vocês, é escrever o nome dos aplicativos com essas letras. Quando você vai adicionar os ícones na tela inicial, os ícones personalizados, vocês podem trocar o nome dos aplicativos e escrever com essas letras aqui, que vai ficar bem legal. Já fiz várias personalizações assim, fica muito bonito. E além de todas essas fontes. E além de todas essas fontes bem legais, também tem essa daqui, ó, que é a azulzinha. Essa aqui é a quadrada. E além de todas elas, você tem símbolos. Você pode usar os símbolos, só que são preto e branco. Tem carinhas. Tem essas assim. Tem os emojis também. E agora, a grande novidade desse teclado, é que você também pode colocar um tema. É só você clicar aqui nessa aquarela. E escolher um teminha, para utilizar como background do seu teclado. Tem um aqui bem fofinho. Esse aqui, eu gosto bastante. Escolheu o seu tema, clicou sobre ele, vem aqui em aplicar. E pronto, teminha pronto, tá bem bonitinho. Agora, vamos utilizar esse teclado. Eu já abri aqui o meu Instagram. Eu não vou modificar o meu perfil, mas vou mostrar a vocês como fica. Ó, o que eu falei. Eu abri agora, e ele pediu para eu assistir um anúncio, para desbloquear todas as fontes durante 24 horas. Então, eu vou assistir esse anúncio, e já volto para mostrar a vocês como fica o perfil trocando a letra. Pronto, gente, já passou o comercial, tá aqui ó, recompensa concedida. Vou clicar aqui no xzinho, e eu já posso utilizar. Então, como vocês podem ver, essa fonte aqui, eu utilizei através do teclado fontes, e o nome do meu perfil vai ficar assim, com essa letra diferenciada. Então, é muito legal se vocês quiserem trocar as letras do perfil do Telegram, do Instagram, do Twitter, enfim. Fique a critério de vocês, e como eu disse também, para decorar a sua personalização, você pode utilizar outras letras. Agora, esse não é um teclado que você vai usar diariamente. Não é um teclado para ficar definido como seu teclado padrão, para você escrever alguma coisa no WhatsApp, e-mail, qualquer coisa do tipo. Por que? Ele não tem assento, ele não tem cedilha, ele não tem correção automática, enfim. É só mesmo um teclado para vocês usarem quando quiserem fontes decorativas. Ah, ok, eu já escrevi o que eu quero, eu queria meu nome bonitinho, já está ali, tem um coraçãozinho e tal, agora eu quero voltar para o teclado que eu costumo usar. O que eu vou fazer? No Samsung, você tem essa opção aqui embaixo, de teclado, você vem aqui e você troca automaticamente. Agora já está o Kiss Café. E para voltar, mesma coisa, vem aqui no tecladinho e escolhe a fonte. Agora, caso o seu celular não tenha esse tecladinho aqui embaixo na barra de navegação, você vai sair, vai entrar aqui em Configurações, vai rolar a sua tela, até encontrar Gerenciamento Geral. Você vai clicar aqui, vai vir aqui em Lista de Teclados e Padrão, e vai definir como padrão, teclado padrão, o seu teclado favorito. No meu caso, eu vou usar aqui o Samsung. E se você quiser desabilitar, não quiser mais usar, ou quiser desabilitar temporariamente, é só você clicar aqui e desabilita o teclado. E aí, quando você tentar trocar o teclado, ele já não te dá mais aqui a opção do fonte. E aí, se você quiser reabilitar, você faz novamente Configurações. Você pode também, ao invés de vir aqui em Gerenciamento Geral e procurar, você vem aqui, ó, escreve teclado. E aqui tem teclado padrão. Clica aqui, habilita se você quiser. E vem aqui em Teclado Padrão e muda o seu teclado. E aqui na tela de bloqueio da Samsung, você vem aqui, ó, escolhe a letra que você quer, e escreve seu nome, dá concluído, concluído. E olha como ficou uma gracinha. É porque o nome pegou bem em cima aqui da volta do ursinho, mas vocês conseguem ver essa carinha aqui de urso e o nome já diferente. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, bem simples, bem curtinho, mas é só mesmo pra passar essa dica pra vocês, pra vocês deixarem a personalização de vocês bem mais bonita. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintal